Olha que bacana esse projeto. O Circuito Arte na Comunidade promove atividades lúdicas em escolas públicas sobre a conscientização e a importância da mobilidade elétrica e da sustentabilidade. A equipe desse projeto está em Três Lagos e irá percorrer diversas escolas até o dia 29 de junho. E a nossa equipe foi lá conferir. O projeto é itinerante e oferece oficinas, palestras e atividades culturais a estudantes do ensino fundamental e médio. Durante as ações, o intuito é ensinar os alunos sobre a importância da sustentabilidade e da mobilidade elétrica, mudando assim a visão sobre o meio ambiente. Uma das atividades realizadas pelo projeto é a reciclagem. Os alunos levam para a escola algum tipo de material reciclável de casa, como garrafas pets, latas de achocolatados ou leite em pó, e transformam em instrumentos musicais, como chocalhos e tambores. O coordenador do projeto, Igor Dibi, explica que o objetivo dessa atividade é conscientizar a criança de que um material que iria para o lixo pode ter outra utilidade. O foco do projeto é plantar essa sementinha nas cabeças das crianças, para que eles olhem aquele material que normalmente vai parar no lixo na casa deles, e que eles saibam que aquilo pode se tornar uma outra coisa. Mesmo a garrafa, tem o exemplo que eu falei do chocalho, mas pode se tornar uma horta, pode se tornar outros tipos de brinquedos. Então, o projeto tem como fundamento dizimar essa ideia da sustentabilidade e da conscientização para a população, principalmente as crianças mais carentes. O Circuito Arte na Comunidade percorre as escolas do estado de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Nas escolas de Três Lagoas, o tema principal é a energia limpa e as formas de utilizá-la. Uma outra atividade que é desenvolvida é um jogo de tabuleiro em tamanho real, em que os alunos, conforme vão avançando nas casas, aprendem a sustentabilidade em ações do dia a dia. Economizar água, utilizar energia solar e manter o ambiente limpo são algumas das peças do tabuleiro. A atração que os alunos mais gostam é a realidade virtual. Eles colocam o óculos e viajam para vários países sem tirar o pé do chão. Por meio dessa atividade, eles conhecem culturas diferentes e aprendem mais sobre esses países. Com os óculos de realidade virtual, os alunos visitam várias regiões do mundo, desde a Ásia até estados brasileiros, como Pará e Rio de Janeiro. A visão é de 360 graus e permite a sensação de estar inserido fisicamente nos espaços. Essa experiência, segundo o projeto, pode ajudar na reflexão sobre preservação ou degradação do meio ambiente. E no nosso vídeo, elas vão para o Peru, elas fazem um voo de paraquedas no Rio de Janeiro, eles vão até para uma favela na Índia. Então, tem essa conscientização de realidades do mundo, né? Quando a criança está em um lugar da Índia, vai ver lá uma realidade mais carente. Ou quando ele está no Machu Picchu, vê aquelas montanhas lindas, né? E assim, é um sucesso absoluto. Em Três Lagoas, o projeto passará por cinco escolas municipais e recebe patrocínio da CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no país. Os profissionais da educação reconhecem a importância de falar sobre sustentabilidade com os alunos. A professora Fala de Moura dá aulas do Ensino Fundamental I na Escola Helene de Sacosta. E ela destaca a necessidade de falar com os alunos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho que esse projeto, ele é importante porque ele coloca na cabeça das crianças, desde cedo, a importância da conservação do meio ambiente, né? Então, quando você fala em sustentabilidade, você está ensinando para elas que tudo que nós temos hoje deve ser preservado para que futuras gerações possam utilizar. E para as crianças, o projeto foi sucesso absoluto. No início das atividades, os alunos ganharam um passaporte especial, um livrinho temático com dicas sobre sustentabilidade e que, ao final, completava com um carimbo, validando cada atividade. Os pequenos aprenderam a importância de preservar o meio ambiente, além de se divertirem com as brincadeiras. Muito legal! Qual foi a que você mais gostou? De todas, que está muito legal! Sabela, o que você está achando dessas atividades hoje? Muito legal! Qual que você mais gostou? Todas! O que você aprendeu até agora? Bater esse tambor aqui e o negócio lá de... do dado lá. O que você está achando dessas atividades hoje aqui? Legal! Qual que você mais gostou? O óculos! O que você está achando das atividades? Da hora, foi legal, hein? Qual que você mais gostou? Todas! O que você está achando dessas atividades hoje aqui? Ah, estou achando legal, primeira vez aqui na escola. Qual atividade você mais gostou? Ah, da bicicleta ali!